Passa fora, caniludo, passa fora, caniludo Assucindo o rosto, já não tem a barra Passa fora, caniludo, passa fora, caniludo Quando o meu sangue tem que mexer na barra Passa fora, caniludo, passa fora, caniludo Assucindo o rosto, já não tem a barra Vai virar cilindro sem ferro, meu irmão Mas esse é o caniludo É, vai virar pastela Esse bota na cabeça do macho que é doido Vai pensar na pele É, mas se o meu livro vai virar pastela Bota na cabeça da venha pra pensar no macho que é doido É, mas se esse macho falhar, meu filho E as vezes o macho tem que estar se lembrando dela mais Eu tô sabendo É que esse macho tem o meio malandro E ela tá de lado Será que o Zé Ventura é o meu? É que o Zé Ventura tá vendo o livro racional Tá de lado Então, não tem a minha mão Porque esse doce limpo vai virar pastel Passa fora, caniludo Passa fora, caniludo Passa fora, caniludo Passa fora, caniludo e eu não chegava Passa fora, Camiono Passa fora, Camiono A minha expressions Passa fora, Camiono Passa fora, Camiono assertou que porém E agora Passa fora, Camiono Passa fora, Camiono A minhawingura Mas o sangue Passa fora, Camiono Passa fora, Cam mais Esse é o cabirudo Ele treta em cima mesmo Lê o livro O cabirudo treta em cima É o quê? E pra sair é um desacelo Sabe que realmente o livro É uma gilete, né? Se não cortar o cabelo de uma maneira Vai cortar de outro Ele é ele Tá aqui com a bala que não me deixa vir É música, passa fora Passa fora Passa fora Passa fora O cabirudo O cabirudo bota na cabeça do mágico Pra se apaixonar E na pele Depois Juntam os dois Pra fazer uma bobagem É, porque dos garecas ela pode tomar E dessa bobagem nasce um povo Ó, papai, ó Pra fazer Tá sofrendo as consequências da bobagem Eu olho o que eu falo É, porque dos garecas ela pode comer Se a aventura trai Que eu falo Passa fora O cabirudo Passa fora Se a missão tem um feijão Agora Passa fora O cabirudo Passa fora A sensão Eu sei o meu peito Agora Passa fora O cabirudo Passa fora Se a missão tem um feijão Agora Passa fora O cabirudo Passa fora Não é calçom, não, né? Não é calçom também? É calçom. Esse microfone aqui, pai? Não é calçom. Esse é o cabelo. Microfone não tem cabelo. Mas acontece o seguinte. Microfone é um cara de comunicação. É por isso que a gente vai embora. Pai do Anoel, vamos ler o livro. Ele dizem que todo mundo tem que ler o livro. Só vai virar cabelo. É, sai. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Sou a missão que eu não vou agora. Mas passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Se você não lê, é problema. Por isso, sai, vê. Vem no rei. Vai pegar no garfão. Bota a gente e piada. É bora ou que eu bato? Depois, então. E bora? Cuidado como é que vai ficar nas eletrônias. Cabeça que pode, né? Cabeça que... Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Se você não lê, é problema. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. É verdade. Mas, mas, grava a música também? Grava não. Grava, pai. É pior que grava tudo. Então bota lá, pai. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Passa fora, cabelo. Passa fora. A CIDADE NO BRASIL 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 Também me deixou Com falsas juras de amor E me fez ingratidão Você foi pra mim tão cruel Tão gostei do seu papel Não lhe darei meu perdão Eu não darei perdão A quem não merece Você mesma reconhece Que eu vou ter isso a paixão Ai, as marcas tão grandes Pra mim surgiu uma luz Você foi pior do que julga Que traiu Jesus Ai, as marcas tão grandes Pra mim surgiu uma luz Você foi pior do que julga Que traiu Jesus De mãos ao rosto eu vejo Jogas que eu entrevejo Em nosso sagrado Jesus Do outro lado eu vejo A vítima dos falsos beijos E nos braços abertos Você também me deixou Com falsas juras de amor E me fez ingratidão Você foi pra mim tão cruel Não gostei do seu papel Não lhe darei meu perdão Eu não darei perdão A quem não merece Você mesma reconhece Que eu vou ter isso a paixão A minha mágoa tão grande Pra mim surgiu uma luz Você foi pior do que julga Você foi pior do que julga Que traiu Jesus Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se não lê o livro, já sabe que vai ver a lixa. Peraí, canta aquela outra música que eu sei, canta assim. Ah, esses ambos de paz? É. Isso é uma homenagem, pai Manuel? É um dos meus motivos, meus repertórios, que o nosso querido mestre me ilumina a minha cabeça e a voz. Vamos lá, precisamos de paz. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Hoje eu preciso de paz E você, meu amor Muito mais, muito mais Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Pode cantar Hoje eu preciso de paz E você, meu amor Muito mais, muito mais Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Solidão e a sua voz E você lamesa e chora Por alguém na sua vida Que foi embora Já lhe dei casa e comida Muito amor Na sua vida Hoje simplesmente é despedida Hoje eu preciso de paz E você, meu amor Muito mais, muito mais Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Amar Hoje eu preciso de paz E você, meu amor Muito mais, muito mais Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Por alguém que não desculpe Amar Hoje eu preciso de paz E você, meu amor Muito mais, muito mais Muito mais, muito mais Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Amar Não é preciso esquentar Por alguém que não desculpe Por alguém que não desculpe Amar Por alguém que não desculpe Por alguém que não desculpe Agora eu botei essa tica lá pra gente Obrigado Nossa senhora Lindo, né? Muito lindo Agora, meu pai Tem um... Jornal Nacional O Jornal da Solução dos Problemas da Humanidade Através desta maravilhosa cultura Que é a cultura racional Nós, seus estudantes Aprendemos com frequência Que tudo chega o seu dia Sua hora E seu tempo certo de acontecer Afinal, fruteira nenhuma Dá fruto antes do tempo E em função destes ensinamentos Que pacenciosamente Assim vamos vivendo E muito agraciados De tudo que é o tempo certo Nos chega Pois sabemos Que quando isso se processa É de forma concreta De raízes profundas E no tempo Cronometrado Sendo assim Nos deixa mais e mais Conscientes E confiantes De que ter paciência É ter sabedoria E ser sábio É um dom divino Agraciado pelo ser supremo O verdadeiro Deus Portanto Tudo que ora acontece Não são obras do acaso E sim profundos ensinamentos Que a natureza Sutilmente nos dá De forma que a natureza Se sente feliz Por ver que a humanidade Agora está no rumo certo No rumo da volta de todos Para o seu verdadeiro estado natural Isso aí Não tá? Tá Tá gravando Aí Isso O Chico Me acompanha Não em 60 anos Está com 88 anos E me acompanha Há mais de 40 anos Há mais de 40 anos Há mais de 40 anos Para o Chico Que me acompanha Há mais de 60 anos Está com 88 anos Há mais de 60 anos Há mais de 40 anos Nascido em 2 de agosto de 1899, então, 2 de setembro de 1899. 1899, 1899, 1899, 1899, 1899. 1899, 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 18 Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Moacito atrasse a câmera, né? Todo mundo sabe que o Moacito atrasse a câmera. Ah, é? Parabéns a você, nessa mata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa mata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Lolo, agora vai lá filmar e a Maria vai sair. Vai lá, Lolo. A Maria vai sair, mãe. Ah, eu tô horrível, gente. Não, vai lá, pega, Lolo. Não precisa ligar, não. Peraí, deixa eu ligar. É? 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 Não é? É verdade. É verdade. Deve estar com vocês mesmo. É, mas a gente fala bem. Não é, Gil? É. Aquilo que eu falei hoje pra você. Deixa eu pegar aqui o seu Martinho falando. E aí, o Gil? Ai, o senhor? Olá. Olá. Lolo, pega você e filma a marianja. Uma filha que eu quero pegar. Ai, que linda. A marianja, ela não caiu. Pega você, Lolo. Você sabe botar isso aqui pra falar? Pode cortar. Não sei, eu já botei o... Vem, Mariana. Filmou a marianja, ela é minha filha? Ela esconde. Filmei, não. Marianja, ela só está lá. Vai lá, você não pode cair. Tem que parar, não tem o que? Forró? A gente vai dar sua forró. Tu filmou. Aqui. Não sei tirar. Ela é corpilha nossa? Vem cá, Mariana. Eu também não? Desenvolve. Essa é a forró. Acabou? Vai, menina. Mulha nova, também. Ai, então vamos lá. Essas são as novas? É, essas são as novas. É a nova. É, aquela que ela colocou errado. É, ela ficou, então. Olha lá, amor. Vamos ver aqui. Aqui sempre tem uma nova, né? Não é o negócio, não. Não é o negócio, não. Ah, é aquilo da água. Agora, senhor, senhor, senhor. Aqui entra no negocinho. O que entra na molinha é uma coisa, né? Não, não é a felicidade. Vamos ver. Vamos ver. Acho que é duas do mesmo lado, né? Olha aqui. Essa data, senhor, senhor. Agora, eu vou fazer um desânimo. Um desânimo. O mesmo rapazê é outro forrózinho para ele. Mostra, e vê se eu liguei certo. Pai, nunca tem que ser um rapazinho novo, né? Depois vai por aqui, depois? Mas também, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É mais peixe, mais peixe. É mais pastinho. É mais pastinho. É mais pastinho, para ver. Pessoal, assim, embaixo. Está filmando? Não, não é? É mais pastinho. É mais pastinho, mas não está necessitando que ela está... Não, vai... Não, não é? Não, vai... Não, não. Não, não. Não, não é? Vamos lá filmar a saúde do Chico. Vamos. Olha, nós vamos ficar assim, 88 anos. Toma. Lá te achar, Chico. Não vai mal, não. Será que o Chico vai aos 120 anos, pai? Por que ele não liga a 1? Vai, 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 os 103. Vai, vê. 120. Mais também não, né? Para aqui. É, para aqui. Até aí, está aí. É, também estou, estou com cedo. Estou com o senhor e não abro. Ele quer só as turentes. É? Ele quer mais para a turentes. Ele quer o senhor, tá mesmo? Queremos o Chico, queremos o Chico. É, ele está batendo. Morou daquela casa para a beira do Rio. O Chico está lembrando que o Chico morou naquela casa para a beira do Rio. Morou aonde? A casa da beira, ele morou o senhor Jair, ali? Ele morou ali, depois da outra casa do lado da rua. Uma casa da rua morou ali. Ele comprou a primeira dele, depois ele veio. Agora eu vou com o Chico. Agora eu vou com o Chico. Você vai com a filha? Você vai com a filha? Você vai com a filha? Você já está falando para ele? Não, nós vamos com a filha. Potem a festa aqui no dia. Não, não. Você vai com mais? Mas assim. O Augusto! Veja! A minha variança! Augusto! Olha! Olha! Augusto! Deixa! Ah, eu não sei como é que eu vou deixar ela! Seus pais não batam você nadar, deixa ela! Já foi! A gente está enchendo! Vamos pegar aí! Eu não sei, tem hora que ele engana por causa do sol! Quer ver? Está rodando, não está no gravador? Tá! Vamos pegar aí, tem hora que ele engana por causa do sol! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?